Bom dia meus amores, Dica da Laura, eu vim mostrar pra vocês, eu gosto de gravar em pé, sim, mas aí uma pessoa diz que tem que gravar assim pro youtube, mas eu prefiro levantar, vamos lá, eu gosto mais assim, porque assim dá pra me botar no meu kawaii também, nos meus outros aplicativos, nas minhas outras redes sociais, então bora lá, mostrar pra vocês, esse muro aqui, que eu mostrei pra vocês daquela vez que eu tinha caído, Inclusive, eu até coloquei minhas coisas que eu vendo, do bar aqui, e falei pra vocês, que se alguém quisesse comprar pra poder ajudar pra não fazer o muro, seria ótimo, né, pra ajudar, até mesmo eu não pedi pico, não pedi nada, pedi pra comprar, alguma coisinha que eu vendo na lojinha aqui minha. Aí me veio uma pessoa, escreveu pra mim, falando só por causa das minhas orações que eu faço, por causa dos meus guias que eu tenho, né, minha pomba gira, meu irmão supriano, meu Jesus Cristo, tem Jesus também, claro, falou que eu tenho que ter Jesus, que é por isso que o muro tá caindo, depois eu fico chorando pra o muro tá caindo, que isso aí não é coisa de Deus, ah, para, né, é só Jesus, né, na cruz. É, eu tenho Jesus sim, portanto que tenho Jesus, e tem também os meus guias, minha Maria Padilha, que tá aqui, ó. Aí, ó, o cimento, o tijolo, já está mexendo ali, ela fazendo, né, o negócio tá vendo bonitinho ali, trabalhando, meu marido tá fazendo. Esse muro aqui caiu um pouco, a gente acabou de derrubar o resto pra poder levantar, só que não é nosso, é da vizinha, o marido dela fez, né, mas caiu, né, o final do marido dela fez, mas caiu. Então, assim, a gente teve que levantar outro, agora é o nosso, agora tá levantando o nosso, isso aqui nós usávamos também, né, servia, tampava aqui nosso quintal, mas era da vizinha, mas deu, o final do marido dela tinha feito. Olha lá, olha lá a casa dela e tal, tinha caído aqui, ó. Aí agora meu marido tá levantando, bora aqui mostrar nosso serviço agora, sabe o que me ajudou? Não foi ninguém comprando coisa lá da lejinha lá não, ó, foi aqui, ó, latinha que eu vendo, minhas coisas que eu cado no shopping, trabalho, sabe, suor, é trabalho que fez eu comprar tudo isso, entendeu, que, ó, trimentinho e tudo. Então, Cossuja, tá aí o muro, a Cossuja está bolada. Dica da Loura. E aí, Cossuja, está bolada? Aqui, ó, trabalho. E aquele beijo da Loura, não gosta da minha cara, do meu jeito debochado? Sinto muito. Olha como eu tô preocupada. E aquele beijo da Loura. E as Cossuja? Fica bolada. Então, assim, agradeço a minha pombagira, sim, eu sou superior, todos os meus guias, Jesus Cristo, né, Maria, Mãe de Deus, todos, sim. E o meu trabalho. E mais uma vez, não gosto da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupada. E a Cossuja? Fica bolada.